Vamos jogar alguma coisa que não é jogo de luta pela primeira vez Capcom apresenta Capcom apresenta Aí a gente não vai jogar o jogo inteiro, né? Mas pelo menos... Sim Dá uma brincadinha aqui Dezembro de 1900 e... Ah, caralho, dá uma olhada no porra Dezembro de 1900 e... bota Você tem que apertar Start agora, véi Ah, não sei É, não tem problema nada, né? Vamos pegar lá, amigo Aqui ainda não estamos suprindo, rapaz Vamos passar o Serol Essa aqui é pra dar uma zoada mesmo Pra ficar à vontade, acho que tem até munição infinita, ligado? Bastão distante Não, acho que munição infinita só pra vocês, se eu me lembro bem Não, é pros dois Você vai ter Linggan Ah, essa arma é do Chris O arco, o arco é da Sheva Toma no cu, mano, o cara tem uma Gatlingan e eu não tenho É, eu não faço essas regras É uma arma explosiva pra cá, né? Será que o cara consegue segurar e dar um soco numa pedra? Então ele é forte e consegue segurar na Gatlingan, mas... Não é... Uma pena ele só fazer isso uma vez Pega o... Caralho, tô entendendo Pega a Hydra, a Hydra é boa Eu acho que ele só apresenta de Chris, não sei Vem aí Ele vai pegar a Magda, olha que safado Sim, eu lembro que essa arma é boa É a melhor do jogo, né? Mais forte Eu acho Eu não lembro qual Deve ser Eu acho que é Pega uma 12 aí, só pra dar uma PSG Vê se é a Hydra, pega se é a Hydra aí pra você Cadê? Aqui? Uhum Eu vou com a... Só que é o que? A 12? É Que é a 12 de 3 tiro toda esquisita Pegar uma... Tá bom já, só 3 armas, depois não vai ter espaço pra item Ah, tá Não é que eu preciso de item, né? Eu acho que nem você atacar... Não gosta das armas aí? É, não sei, né? A gente tá só... Tirando onda nessa daqui Acho que é no infinito que eu tô fodido, né? É, não dá pra usar a arma nesse aí Não, é, tem que ir falar com o cara lá na frente Nossa Até um tempo atrás Não podia fazer isso no Recinco Da Steam De jogar em co-op, sim Offline, pelo menos Por causa do bagulho do Windows Live Aí eles tiraram Atualizaram E... Como se fala? Caraca, os caras... Se baixaram a Steam Colocaram o bagulho da... Colocaram de volta o co-op Colocaram uma opção que desativa todos os QuickTime Events Não é engraçado É, com razão tirada Vai ter que esperar Tem que investir do CrossTekin agora, né? Pra vender de volta Sério que eles não... Estamos no aguardo, porra Cadê? Quero comprar no CrossTekin Tomar no cu Comprar os seis... Comprar os seis? Eu já tô zoando Eu tenho cinco Me deram os cinco Mas se bem que o seis é ruim É verdade É, os seis é da hora Eu gostei de seis Estamos... Tá procurando Triângulo Mata Ah, é... Diferente Mira... Mira é como? A minha mira tá no R2 Caralho R2... Quadrado Bodocão É, infinito É, ele tá só de... Pra trocar arma, tipo, vitalismo Pra você trocar arma rápido, você usa o direcional Assim não precisa entrar no menu Ah, tá beleza Tanto vale pros negócios, quanto pra... Aí se você deixar num local estratégico O que que você faz? Você faz um ciclo das armas rapidinho Faz tempo que eu não jogo essa aqui Eu acho que uma vez que eu já fico gordo Você não conhece o... O rapaz que me deu o Resident Evil 6? Não, mas eu acho que você tinha falado Que você tinha jogado Foi Ah, tá Você tá fazendo? É realmente uma 12 de 3 Sei lá, não tô perdido É só o caminho, me segue aqui Ah, tá Só... Como... Eu realmente tô parecendo a Shiva do jogo normal É, eu até gosto de ser pelo dela Cabeçona Tem uma portinha aí que você vai usar pra vir pra cá Talvez eu seja um robô Talvez... Você tá entrando no personagem da Shiva Completamente cabeça de vento A faca é com L2 É, eu não vou usar, eu não vou nem pegar porque... Pega os bagulhos ali, pô Melhor que nada Mas eu já tô em tudo infinito Não interessa, pô Pelo menos guarda As minhas munições eu guardo tudo quando eu pego Fazer o roleplay É, pega aí Passa o cerão, essa porra Porra, é de fato que eu que... Tá vendo? É, 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 é bonzé Barril, barril Nossa... Que não está sendo pago pela hora É o Jornal, cara Barril, foda-se Toma um tiro de 12 aí É, eu mirei com mó calma Tem que ser alguém Que não está sendo pago pela hora Só olhei esse barril Mirando pra caramba Consegui acertar o título Vem aqui Vem abrir essa porta comigo, mulher Vem pra trás Eu tô logo Ele pega Ou você nem sabe Quando eu e o Hoa jogamos R6 Tipo assim Quando você está esperando a porta Ele chama o vai-tornar uma vez Ele chama o vai-tornar uma segunda vez Mas na terceira ele está berrando os pulmão fora É muito engraçado Ops Oh Não se move em voz Os zambibos Zambis Eu acho que aqui fica spawnando inimigos sem fim Como é aquela parte que aparece É daqui a pouco Eles vão ficar spawnando A gente tem que vir pra cá Ah tá Como é difícil Essa parte De começo Mas depois você acostuma Realmente Eu jogando um veterano Que o cara enrola pra caramba Pra chegar Eu mal consigo Tá vendo? Não compensa Ele não dropa nada Eu mal consigo sobreviver Vambora É muito difícil Cheguei É o caminho só Só vem pra cá Ah tá Ó a gente foi burro Sabe o que a gente podia ter jogado? Mercenários Ah é Eu acho que é mais interessante Que jogar o capítulo 1 Tá bom É só o comecinho Não tem problema não Como é o que a gente Se a gente acaba rápido A gente joga pelo menos Uma dele Quase correr nesse jogo praticamente Costume de apertar o negócio Daí não aparece o bagulhinho Pra chegar primeiro Eu tava dois metros de distância Desse bagulho Nossa eu joguei o No Mercenários Uma vez tava três pessoas Eu não sei o que aconteceu Que o boss do level Só vinha atrás de mim Só vinha atrás de mim Eu tava pegando mais pontos Que todo mundo Só por causa disso Será que o player 1? Eu acho Eu não lembro agora Eu sei que eu joguei com a Jill O tempo todo Ai Deus Gosto Esse Chris parece um armário Velho Melhor do que ele vai do 7 Do 7 É ok Usando o Hulk Ah o do 7 Ele larga os esteroides Daí no 8 Ele tá usando os esteroides de novo O cara não se decide No Resident Evil Não ele vai tá igual Scott Steiner É vamos ver como é parecido Com esse aqui Ele parece mais o Chris Do 6 Ah é o do 6 na verdade Eu juro que É igualzinho o Chris do 6 É mas o Chris do 6 Esse aqui não tem nada a ver Também Não eles falam O do 8 parece mais o do 6 Sim sim É isso que eu disse Que eu queria dizer Mas esse aqui também é daorinha Só aquele lado do 7 Que eu achei estranho Ah cheio de bota O nosso cara deixou o personagem do loiro Ele não tava loiro? Ele é do 6 Que coisa do 7? Não Eu joguei o 7 Eu também Mas ele eu jogo umas 3 vezes Sei lá Não que o jogo seja ruim O 7 é ótimo O 7 é bom pra caramba E o jogo é a primeira pessoa É disso Eu já sou Tem tanta gente que deve ter julgado isso Mas depois que julgou o jogo Deve ter mudado Não é tipo assim O cara ficou não apreensivo no começo Porque você lembra do último jogo Em primeira pessoa do Resident? Foi o Survivor É Então Imagina como é que o povo devia estar Não é que tem aqueles caras Que ficam chorando Porque queriam a câmera estática Ou alguma coisa assim Então eles devem ter ficado Nossa Você vem de primeira pessoa Daqui falando Ah, estragou a sério Você é louco Eu falei Ah, bicho Eu tenho certeza que alguém falou isso Olha, de verdade Eu consigo entender Porque as câmeras estáticas Fão embora Porque Eu sinto que no Re Zero Eles já estavam tipo Tá, a gente já acabou Nossas ideias Esse vai ser o último jogo assim Deixa quieto Tanto que quando refizeram o 2 e o 3 Eles fizeram como? Com a jogabilidade do 4 Sim E sinceramente eu acho bem mais divertido Eu não acho que a câmera estática É que assim Pra época funcionou Tá bom Mas Obrigado Eu tava achando que você ia soltar Epa Ih, peidou, peidou, peidou Olha ele aqui Olha ele peidou Toma cuidado que ele mata num hit Oh, porra Vai estar na castanha daqui Eu tô Tipo, eu vou Fogo bem na minha direção Olha que safado Ele tá queimando ainda Ah, onde é que tá ele? Ele fudeu Ah, mas ele martelo Fudeu Não Ô, porra Não Vai já Morreu Eu sei o que eu matei Fui eu O meu zumbi O zumbi me agarrou e eu ganhei de ter o hit Satanás, cara Você quer ajuda? Você quer ajuda? Você quer ajuda aí, mano? Deve, vem que eu tô tomando babulho Isso dá porra Devar uma bolada nas costas Cara, eu odeio jogar jogo de tiro Num controle, mano Ah, eu jogo tudo no controle Eu não consigo jogar coisa no mouse Eu ia jogar o Deus X Mas o A configuração do controle dele tá muito ruim O primeiro Deus X, no caso Os botões é tudo certinho Mas o analógico, velho Eu não consigo acertar tiro O controle, velho Muito ruim Ué, acertei o braço do caralho Cagado ainda Eu jogo com um torrente bom Ah, e com as armas Tudo no upgrade também Logo que você vai acertar Brincando Ó, eu tô errando Porra É a câmera de lado ainda É, eu acho que a pior coisa De jogar com a chefe é isso A câmera invertida Você fala do 6 Mas pelo menos o 6 Te deixa alternar Ah, não Eu não me importo muito Com a câmera Do lado da câmera Só que Eu sou ruim Mirando o silico Senhor Pelo menos Não sei Tipo assim Você aperta o analógico esquerdo Eu acho Aí ele muda De um lado pro outro Tanto quando eu jogava Com os personagens secundários Eu mudava pra câmera primária Fala Não Na frente do cara é rico Nossa senhora Você tá bom, hein Taca a câmera em dia Taca a câmera muito em dia Só tapa Taca a câmera muito em dia, cara E aqui Poucas ideias, Chava Eita Caralho Eu vou rodar as costas De novo Tá apanhando um dos figurantes do Chaves Aí Não tem Não tem mira pra ver De verdade Eu não sei de onde que eu tirei isso Que eu chamo os malucos do R5 De figurantes do Chaves Figurantes de gel Tem uns que parecem Os do cabelinho Você sabe quais? O cabelinho tem acapulco Nossa senhora Eu tô atirando O guarda-chuva tá indo junto Deixa eu pegar outra arma aqui O que tem que ter aqui Tá Tá metralhadorzinho aqui Ah Não, tô falando uma base aqui Acho que o cara aqui Parece uma coisa Eu vendo Tá metralhadorzinho aqui Vamos encaixar a arma aqui no próximo mirar De novo Oito por aí Ah, doze Ah, não Ah, doze é um É um range largo Eita O cara falou agora É Range inteiro É no portão, né? Ele está morto agora Ele está morto agora Provavelmente igual Provavelmente igual Na vida real Vai saber, né? Ah, ele tem que ter Ele já está morto praticamente O que tem que Está vivo aí Uns três ou quatro Isso você está mesmo, né? Porque é a última vez Que eu me lembro de ter Visto isso É o Kiko A dona Florina Seu barriga Kiko está vivo aí Acho que ele morreu Ele está vivo Acho que eu tinha visto Alguma coisa Sobre ele que tinha morrido Não, ele aposentou o personagem Faz tempo Mas ele está vivo Mais mil anos já Que ele aposentou o Kiko Ei, isso é ok Vamos pro Difícil Tu estava caminhando melhor Que a minha ainda Porra nenhuma Você está acertando mais tiro Que eu Vinte e nove de mil Contra os quinta e sete Seu? Você ainda matou mais inimigos Que eu Ah, não Eu jogo muito Ah, tá dizendo Com a doze também É foda Com a doze também Eu não sei Que que acontece Também que eu só usei Ela no começo E agora no final Porque antes eu estou usando Arquivest Flash Arma Tem um bom tempo Tem que ter no acertar Tiro de Arquivest Flash Não acertei Qual a gente vai? Vai no último É isso aqui? É Acertei Sim Eu estou vendo Que eu Eu estou vendo Que eu Eu estou vendo Espera o Tarje Ah É Caralho Não é assim? Parece que não Espera aí Deixa eu sair então E tentar entrar no Marciano de novo Splits Green Ah, por isso Primeira vez que estou Fussando Nesse bagulho Agora vai Como é que é? É Como é que é isso? O que é o que é que eu posso fazer? É Xibar vai Ele tem Agora eu sou o que é Ah tá Isso... Ele vai de Wesker, safado! Tem seus poderzinhos, né? Nos ataques físicos eu acho que tem Ah... Tipo, cês tunas aí depois Não ligado É, isso mesmo, dá um tiro no olho e bolo Lembra de quebrar esses negócios aí que cê puder, porque só assim que a gente pega mais tempo É achar isso agora, é Não vou esperar, não vou quebrar agora não Não, é bom pegar tudo agora, é Tem que atirar, tem que acertar Ah, tá, tem que acertar o negócio aqui Isso, isso É que eu achei que tinha que acertar no... Não, não Pega É só isso É, cê vai pegando um ponto conforme cê mata eles Não, eu tô falando do zumbi... Infectado aqui, eu achei que... Dá um maior porradão, lembra? Ah não, eles eram os inicialzinhos Vai ter um bicho bem mais cracudo daqui a pouco Tipo, o ataque do Wesker que eu tô fazendo Achei que ia ser o maior... Ah, tá aqui inicial, né? Eita porra, já achei o boss do level Já achei o boss do level Olha, socorro, socorro Jor, vem aqui me ajudar Eu não sou de autor Dá um help aqui Não tem mapa, eu achei a galinha Uma galinha Oh, 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 oh God, não Eu achei uma galinha Galinha Oh, 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 oh Ah, é... Eita! Bola Não, não, não tem meta aqui Calma aí, velho Eles tão me segurando Eles não querem que eu ajude Eles não querem que eu ajude Esse foi rápido Eles não querem que eu ajude, eu tava chegando E o problema desse maluco é esse, só dá uma que tu já fica em... Cadê minha arma? Opa, ali... É, os esquemas trocaram mesmo do... É, eu já esqueci o esquema do uppercut que eu já... É, você só ganha tempo atacando se você mata com ataque físico Mano, eu só tenho 6 balas de 2, sério? 6 no negócio, 10 guardados Ah, o que é foda mesmo, atira só com uma mão, olha isso aí Ah, o Chris também atira É? Ah, hum Ui, olha ele aí já É só comigo nessa porra Eu estou procurando até em pouco... Uou! Olha, tá me segurando de novo Já achei ele, velho Não posso fazer nada, tá me segurando Olha ele Por que é tão fácil desse maluco me encontrar? Não tá... Ah não, vai porra Você levei? Ah, foi você? Levei Caralho, foda-se Peraí, peraí, peraí Não... Hum, tomei, tomei Pronto To safe Cara, ele pulou... Vi a... Cê viu ele teleportando pra porta? Ele pulou o bagulho aqui Isso não é bullshit Caralho É, não senhor É, não senhor O cara deu mó dash no bagulho, parece que ele que é o Wesker É, eu consigo dar dash? Ah, não sei... Acho que não É, ele parou de me seguir, mano Corre aí É, não vamos comemorar muito, não Não, to falando que ele parou de me seguir e vai atrás de você, provavelmente Ele tá aqui Opa! Dá pra estonar ele se atirar nele bastante, só que é fonda Eu vou correr dele A gente devia ter os primeiros levels De verdade? Troux- Não! Não! Não, couro... Tome Cara, 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 cara Ooooh! Você ganha Caraca, eles tão me santan com um tiro, velho Mas também tu usou... que arma? Ah, pistola? Mas também tu deve ter atirado ele umas 20 vezes já pra esponhar ele Os primeiros tiros que eu tô dando Eu não fiz nada Mas ele pulou, ele é um safado É por isso que você achou que ele deu o TP de pulo Esses zumbis estão mentindo O problema é que esses zumbis aí estão falhando O cara é gordão Onde está ele? Onde está ele? Sai! Cadê esse otário? Ele está aqui Nossa, eu fui bem na boca dele, né? Cai, cai Ah, beleza, beleza, ele matou os zumbis, eu acho Peguei Ô, louco Isso não é tão bom E aí E só Ah, morri Acentopeia a Luca, acentopeia a Luca, acentopeia a Luca Acentopeia a Luca É uma gartixa Minhoca a Luca Acabou a bala? Não Não dessa Deixa eu ver Ele é muito fraco, você é louco, toma Eu acho que ele é bem fraquinho mesmo Ele caiu ainda? Ah, véi O problema é que a AP dele é muito grande Tipo assim, um... Um ataque dele é... A gente tem que pegar tempo, verdade É Dying State na hora É, a gente pegou um monte Só que a gente está tão enrolado nesse bagulho É, eu estou... Eu sei lá, do interior eu estive fazendo isso aí e esqueci de pegar tempo Só peguei dois aqui Eu peguei umas meia dúzia já Deixa eu pegar um monte Então, esse aqui é combo pra... Achei um Achou Ah, esse aí é o que eu não tinha conseguido quebrar porque ele estava longe Sim Não deu nada Agora a gente tem que tirar o atraco porque ele está aqui na nossa cola Eu vou correr Yes Got him Matei ele Matou? Sim Eu queria ter uma metralhadora mesmo Os malucos estão mostrando qualquer coisa que eu faço Ah, achei dele Achou? Achei Já cuidarei Já Dei bastante tempo Pô, esse cara quer usar pra aparecer uma lança, véi É lança, uns bagulhão, umas armas tipo Dead Rising, Dead Dagger Uns Long Johnson, Frank West que eu nunca vi Ali embaixo tem outro negócio, vou vir por aí Será que a gente já pegou todas? Não, tem uma ali Combo tá Não fica, mas é o combo tá aí Acabou as barras lá, pudeu Troca de coisa aí já Não consigo trocar Ah, por isso que o Revolvão é brabo Lindo a terra Ah, tu tá com a Magna, não é safado É, é por isso que eu tava dando tanto stun Na verdade, ah tá Eu tenho a Magna e eu não usava Você podia ter sido tão útil na boss fight Você podia ter sido tão útil Então Então, né Seu animal Agora eu só tenho poucas balas Ah, achei mais um Muito boa, boa Oh, um minuto e meio ainda Estouro Carai Ervas Eu tenho bala de Magna aqui pra você Beleza, peraí Balas Tenta me encontrar aqui que eu te dou elas O que é isso aí? 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 Demora pra mirar, hein? 3 de uma vez 3 de uma vez Essa aqui é a 2 de 3 de 1? É Acho que eu sei mais ou menos o que você tá Então não é a cadeia Não é a cadeia não É... Oh, não Júnior, dá um assiste aqui Onde é que você tá? Eu tô aqui na cadeia Caralho, eu não consigo mudar de arma Fala, esse cara, você vem atrás de mim Por que eu não consigo mudar de arma? Vem pra aquele quadradinho lá do início Solta Me queimaram Isso aqui é o que? A arma acerta? Não, isso aqui é... Whisker Cadê o Revolver? Cadê o... Essa aqui mesmo? É a Desert Eagle Ah tá Naco, eu tô certeza que eu tinha outra, mano, um bodocão Não, eu acho que a pistola, a 12 e a Desert Eagle no caso do Wesper o assai cadê tu? ooooh fuck cara eu vou morrer vei você tem bagulho de item usa ai eu não deu ruim pra você então mano mano chato vei vamos tentar se encontrar aqui morreu ooooh calferrite no bagulho ah é to zoa foi esperto foi inteligente corre dai corre dai agora corre dai agora vem pro joto carai mano que do nada veio me seguir que porra é essa eu achei que era você apertei quadrado ele ta aqui tem muita gente aqui eu to aqui cadê? calma os férias ta gente achei cara o gordão tancou o tiro mesmo vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui que isso maguila eu explodi maguila é foda eu não sei o que você ta pensando mas não da dano não entra não ai 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 nós eu viro o noham de ali agora sai o desempego de tudo véi Ah, você tá de brincadeira. Eu usei flash pra mim, se dane. Não, tô falando, mas não é eu aqui. Não! Calma aí, calma aí. Ah, beleza, cancelou. Tá, me acertou, mas eu não tomei dano. Lixo. Ok. Ah, nossa, eu não sabia o que ele fazia. Eu vi o corpo dele se mexendo, mas eu não sabia que era... Tá bom, tá bom, conseguimos. Como é que usa a bala... Quer dizer, me dá a bala da Magno aí. Ah, peraí. Que de gordão. Vai que eu tô tancando aqui. Tem 30 segundos, tá aí, só. Não, peraí, vou procurar mais tempo. Ah, agora não vai dar. Deve dar, deve dar. 15 segundos? A gente já pegou toda, eu acho. 10, 9... Peguei em cima. Peguei em cima. Mais do que eu já tenha passado aqui, velho. Mas eu já vi aqui em cima. Ah, já vi aqui em cima. Tem uma escada ali do lado, eu acho que tinha alguma coisa ali, mas eu não sei. Gordão! É? Obrigado. Dá pra ver mais uma. É. Vamos ver? É mais divertido do que o modo normal. É bacaninha, eu gostei. Ah, não tem comparação em disto. Por que que não tem? É, é... Eu tô procurando, sabe? Por que que não tem? É, é mais divertido se tivesse. Deixa eu... Vamos qual agora. A do vilareja é boa. Hã? É essa aqui. É, tinha aquele ali, o penúltimo ali, que parecia ser legal também, azul. Ah, o do navio? É. Puta, eu não lembro não como é que tem no navio, cara. Tô curioso agora. Eu não lembro qual que tem agora. Eu sei que tem um que tem, mas... Puta, não me vê a memória. Tem o Mercenário de Reunião, que tem uns personagens diferentes. Eu acho que é bravo. É isso aqui que eu queria. É bom, é? Só que... Tu não tem bala de Magnum... Não, Min, tu tem sim. É pistola e Magnum só. Beleza. E Minas terretremia. Eu só tava fazendo pistola e Magnum mesmo. Cara, eu tava usando a dúvida também, mas... Quando ficava difícil o negócio. Ah, mas... Já fica... Ligeiro. Eu não vou dar a menor ideia de ter esse mapa aqui. Vou escrever a noite. Deixa eu já pegar o relógio na daqui. Ah, poxa, o cara virou um mortal só com o tiro que eu dei. Já está na descrição. Tá na descrição. Tá porra. Foi você falar. Para. Parou, parou, parou. Foi você falar. Ah, não. Eu quero o cara da motosserra. Cadê ele? Tá ele aí. Lá, burro Cusão Desviei Seu porra Ele tá aí ainda Tá não, puta que pariu, fodeu Caralho, o cano deu muito rápido Que porra é isso, velho É, ele tá um ligeirinho aqui É, tá fudido No 4 ele escorriu normal, igual os outros caras Só feica ele, viado Nossa, mas Morreu De novo, de novo, de novo Pô, deu o jogante de controle de tiro Eu tô muito ruim, velho Erro os tiros tudo Na frente dos malucos Vou botar pra frente mesmo, cara O mouse eu já erro Agora o controle é pior, velho Tá de cara, de cara com ele Ele tá aqui já E eu nem consigo usar o stun, mano Ah, vai de novo, cara Pô, que arma linda Que carga na frente dele Eu não vi que tinha Sabe o que você faz? Dá um tiro Porrada Mas não tô conseguindo acertar o porrada Porque a Mag não estuna, mas falando Já corre nele e já acerta Mas não estunou Não estunou? Não Ah É isso que eu tô querendo Certo Certo, mas... Certo Olha aí de novo, tenta aí Agora, mas... A próxima vez que ele aparecer E olha aí que eu tava dando tiro na cara, hein Mas não com essa pistola Tá, com a pistola não Mas eu com a Mag também não tava... Porrada Deus, Deus do céu O cara, ah, fudeu O que você tá procurando aí? Abre a porta Não tem porta Tem porta Tem porta Não tem, nem no original tem Na campanha, eu digo Meu Deus O Wesker subirá Vai, Wesker O cara vai subir uma escada com uma remoto-serra na mão? Ele já pula Ô, o cara não tá sendo pago pela order Fazer o quê? Eu quero mirar, mas os zumbis não deixa Os zambis Ah, seu roubado Ah, filha da puta Quando estunou 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 Agora estunou É, não adiantou merda nenhuma Quatro Como não? Acho que é mentira É que eu não sei o dano que ele dá com isso aí, não é isso? Cadê ele? Ô, ô, ô Ajuda Estou te procurando Ajuda, Bruno Ajuda, Bruno Cadê então, porra? Não Tá, já achei Meu Bicho Peguei Estou morrendo Ahn Matei Matei ele Mudiu o carinha? Caralho O cara tá com um... O cara tem um isqueiro e um molotov, mano É, rapaz Aqui O que que ele vai fazer? Vai se procurar, não? Cara Eu ia Valeu Pronto Só que o cara tem uma cúbre de 25... De 60 centímetros ali Sei de nada Oh De novo? Amazing Porque eu... Fantastic Esse foi fácil É o mesmo cara É, ele... Ele só deu uma cochilada lá e acordou agora É o mesmo cara Pegou um bom dia andando, Gil As vezes na... Na originária também faz isso Ele cai O corpo não some Aí depois ele levanta Vai, Gil Você consegue Pelo menos dessa vez O botão tá vindo só atrás de você O escraio não era pra ele ter aqueles dashzão brabo, mano Que ele dava um... Não sei Eu não joguei com ele no Mercenário Eu quase não joguei no Mercenário do 4 Não, eu lembro que a gente tinha jogado sim Uma vez que ele tava jogando... É, na verdade tava jogando era mais você mesmo Eu jogando no Mercenário do 4? Nunca? Não, esse aqui Era nesse aqui No 4 eu não sei não Eu sei que o Krauser tem umas paradas no Mercenário do 4 Que ele carrega lá o dash dele Mas tem, tem É um dos últimos que você libera Ele tá aqui de novo Agora ele voltou mesmo Agora é outro Sim Eu achei dois timers aqui Senta o dedo Só que não vai dar pra pegar as duas Eu vou pegar só um porque o cara tá vindo e tu tá doido E o cara jogou uma clava em mim Ah, blá 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 Jogou um bagulho de ver, burrão Caralho Eu acho que eu consigo pegar até aqui de cima Fudeu Magnus tiver bala Puta Não tem Eu tenho uns aqui Mentira Engraçado Eu que acho as balas da sua arma É Eu só quero mais colocar o cara lá Ele vai aqui já Dois Ah, deixa a sua barra lá Toma Ele não caiu lá embaixo Eu achei que ia Não, acho que não cai não Pera puta Me soco Cadê? Me soco Cadê, cadê, cadê Uh, uh Não, não pulei Arreguei, arreguei O cara apareceu O Arnaldo da Seiko lá, mano O cara que tava me atacando aqui O Arnaldo de quem? O preço pequenininho É igual o Arnaldo da Seiko E ó Funciona Você lembra dessa foto desse comercial? Não É uma ótica, mano O Arnaldo da Seiko, velho Eu lembro da Seiko do Gran Turismo 2 Não Ai É um negócio de óculos lá Eu lembro que eu vi É um japinha que aparece Mentira Vem, vem, vem Tá aqui Otário, matei de primeira Ele tá aqui Já nasceu outro Que outro? Eu tava aqui em cima Acabei de matar Ah, tá É então Olha aí atrás Vai segurar ele aí Valeu Eita Oh, maluco Oh, f**k Oh, f**k Oh, f**k Oh, f**k Ele não me pegou Cara, eu sou santo da carrão, mano Oh, sai Cara, parece que é o meu tio Deixa eu sair daqui Não Seu tio? Topei esse aí Não, o maluco O carinha ali com uma reita na mão parece um vertigo Aí Deu com os seus ótimos anti-aeros Dois, três Ah, sou arrombado Toma, vai, 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 vai Calma aí que Nossa, o Reiko chutiu na parede com uma p*** Me dá bala Tô ocupado Tá não Tô ocupado Tô ocupado sou eu aqui Correndo Tô ocupado Tô pegando fogo também Tô ocupado aqui fugindo Toma Ah, filha da mãe Eu tô com o bagulho na mão e não usei Calma aí Eu tô com o negócio na mão e eu não posso usar Ai, caralho Porra, mano Nossa Eu tava com o spray na mão, tá na mão dela e não usou Eu tava tentando passar o zumbi e não deixava descer a escada, velho Sacanagem Tá vendo como foi melhor se eu tivesse pego da doze? É Eu só bem que, é, eu achava que ele ia ter poderzinho, né, mano Eu me lembro que ele tinha alguma coisa assim Deve ser coisa do quatro Tipo, né, ele passava rasgando assim com o zumbi Então, acho que é coisa do quatro Que lá que tinha uns parados desse jeito? Pra ele, pro Krauser? Agora eu zuei aqui É, que eu botou certo o seu É, vai só dar tiro na cabeça, né, pra... Fudeu Esse cara não dá, velho Porra, mano Aí tá tudo louco também já Caiu Caiu, caiu, caiu É, só caiu mesmo Porque ele vai levantar daqui a pouco e eu vou embora É, se não teve bagulho é porque ele não morreu Não, eu nem vi se teve bagulho ou não Eu só... Não, mas falei, dá pra ver a explosão É, peguei um novo Quer dizer não, porque eu... Eu fui embora antes de ver se ele... É só eu só vi ele cair um pouquinho assim Eu já fui embora, então Aí tem um barril ali Pegou planos Tem um outro timer aqui Achei um Vou ver se ele tá aqui atrás de mim Pra cá O cabanjo desse negócio aí, ele mesmo Isso aí é pra ocasiões especiais Ele tá aqui, né Então, eu não vi ele ainda Eu tô até contra a parede pra... Não sei, fiquei arrombado ele Fui na frente do barril pra mim acertar um tipo do barril Olha ele aí Cadê? Deixa ele vir aqui, deixa ele vir aqui Vá pro amor aí Espera aí, subiu e atira no barril? Isso, atira no barril aí, atira no barril, atira no barril Eita, caralho Porra Eita, porra Opa, caralho, 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 caralho Ai, 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 morri Pegou Eu não consigo... No estético eu subi É, eu não consegui pegar esse cara do que eu tava meando